Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 19 horas, em Portugal Continental. Boa tarde e seja bem-vindo à Rádio Mira. Grande entrevista com Jorge Jesus na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação. Produção de spots, rádio e TV. Animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já, 925-455-896. A Rádio Mira, em todo lugar. www.radiomira.pt Sapateria Selim, encontra centenas de modelos para todos os gostos, numa área de 800 metros quadrados. Percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado a seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapateria Selim tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos também na internet, em selim.com.pt e também na Avenida Cidade de Coimbra, 11h36, na Praia de Mira, Sapateria Selim. Aguardamos a sua visita. O Luxemburgo. Portugal e o mundo em 500 caracteres e em português. O essencial da atualidade em www.lux24.lu. As notícias que cabem no ecrã de um smartphone. Boa noite, Mira, boa tarde, bom dia, conforme o local onde nos estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, emitir desde Mira via internet para o mundo. Sejam bem-vindos à grande entrevista de hoje, transmitida como habitualmente desde Mira via internet para o mundo, como eu acabei de dizer. Eu gosto muito de dizer esta frase. Via internet para o mundo. E às vezes digo para o mundo inteiro, não é só para metade dele. A grande entrevista de hoje é dedicada ao Jantar Solidário, que a Associação Amigos e Imigrantes no Luxemburgo vai levar a efeito no dia 9 de novembro a favor da Lara. Por esse motivo, em estúdio, como já podem ver nos vossos pequenos ecrãs, tenham os pais da Lara. Que não sei se fazem hoje a estreia deles em rádio ou não, mas eles já as vão dizer. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite. Sejam bem-vindos à Rádio Mira. Obrigada. Não sei se é uma estreia ou não. Obrigada pelo convite. É uma estreia, não? É uma estreia. É verdade. Então, vamos esperar que tudo corra bem. Sim. Quando eu digo corra bem, tecnicamente, porque tudo o resto, com certeza, que corre bem. Antes de mais, obrigado por esterem disponibilizados para estarem nesta grande entrevista. Ana, antes de falarmos um pouco sobre a família que vocês são, querem nos dizer como é que surgiu a ideia deste jantar solidário, entre aspas, fora de portas, uma vez que será no Luxemburgo? Sim. Então, é assim. Nós tivemos conhecimento da Associação dos Amigos Imigrantes de Luxemburgo, através do Facebook, de uma outra criança que eles iriam ajudar. Isto já foi há cerca de dois anos. Portanto, a Lara tem o jantar em lista de espera há quase dois anos. E, na altura, pronto, surgiu a possibilidade de pedir ajuda para os tratamentos da Lara. Nós sabíamos perfeitamente como é que a Associação trabalhava e quais seriam as regras, pronto. As exigências. Exatamente. Porque isto não é só pedir... Eu sei que o Sr. Amanda é muito exigente. É verdade. Mas pronto, eu acho que se nós formos sinceros, é muito fácil lidar com ele. Ele é um senhor muito exigente, mas um senhor impecável. E desde o primeiro momento que falei com ele, ele foi muito prestável. Pronto, disse-me quais eram as condições. E através das condições impostas por ele e pela Associação, se nós estávamos dispostos a realmente ser ajudados por eles. E pronto. Mas a oportunidade surgiu através do Facebook, de uma outra criança que eles iriam ajudar. E, na altura, pronto, também nós pedimos para a Lara. O Sr. Amandio disse logo prontamente que sim. E pronto. E cá estamos, quase a um mês do jantar. Mas o jantar já foi programado há quase dois anos. Exatamente. Eu estava aqui um pouquinho distraído convosco, porque estava a partilhar por aqui, para ver se, entretanto, esta nossa conversa chega o mais longe possível. Estava eu a dizer que o Sr. Amandio, portanto, é exigente, mas no meio disso tudo, a exigência é igual à transparência. Era aí que eu queria chegar. Exato. Portanto, a exigência é precisamente para poder ter a transparência com que fazem as coisas. E, neste caso, o Amandio já tem provas dadas. Eu, antes de continuarmos, quero cumprimentar o Joaquim Silva, que nos escuta desde o Porto e nos envia as boas tardes. Joaquim, aqui já é boa noite. Aqui no estúdio, aqui em Mira já é boa noite. Um grande abraço para o Joaquim Silva, o homem da X-Rádio. Diz, pergunta se vamos, ele não pergunta, põe exclamação, vamos ao jantar. Eu quero ver se ainda vou jantar hoje, vamos lá ver, Joaquim. Mas nunca se sabe. Amandio Matos, Jónio Ribeiro, Maria Mateus, boa tarde, que estão por aí a seguir-nos. Luciana Reigota, Lúcio, diz presente. A Luciana vai ao jantar. Diz presente, tanto estará presente no jantar, como está presente em todas as emissões da Rádio Mira. Obrigado, Luciana Reigota, ela diz presente, boa noite. Lá estaremos no jantar dia 9 de novembro, já temos as nossas pulseiras a caminho da Bélgica. Beijinho a Ninha e Nelson e um grande beijinho a Larinha. Um beijinho também para Si Jorge. Ah, obrigado pela parte que me toca. Finalmente, os ouvintes, não se esqueçam de mim. Obrigado, Luciana, por estar aí também a seguir a nossa emissão. Aproveito para vos pedir que, novamente, que partilhem, porque é importante. A Cláudia, patrão, Gabina, também envia as boas noites desde a Póvoa do Barzinho. Portanto, boa tarde para a Póvoa do Barzinho também. Bem, eu posso adiantar já, que é para os nossos ouvintes do Facebook entenderem, porque quem nos segue a partir da página oficial em radiamira.pt não tem essa possibilidade, de dizer que o que está a passar no rodapé do vosso ecrã, já perceberam o que é, é o IBAN da Lara, da Larinha. Portanto, se se querem associar, se puderem associar-se a esta causa com o decorrer do programa, vão realmente saber que é uma causa que se puderem associar-se a ela. Estou por aqui com muitos botões, com certeza, mas isto a dar tudo certo. Portanto, se só agora entrou, então, na Rádio Mir, esta é mais uma emissão especial de grande entrevista, especial porque, normalmente, a grande entrevista é à terça-feira, mas por motivo de horários e de compromissos, portanto, só pode ser hoje. Minha culpa mesmo. Não vale a pena, eu não queria estar a culpá-lo. Oh Nelson, não era essa a minha ideia, não era essa a minha ideia. Ou seja, as redes sociais, no fundo, quando são bem usadas, como qualquer outra ferramenta, porque eu creio que as redes sociais não passam de uma ferramenta também, quando são bem usadas dão os seus frutos, sem dúvida alguma. É verdade. E, portanto, porque viram que a Associação Amigos e Imigrantes já tinham ajudado algumas crianças, candidataram-se, viram como é que as coisas funcionam e aí está o resultado. Portanto, o resultado é lógico, é importante, o final do jantar, o resultado, o final desse jantar solidário é importante, mas só saber que há alguém por este mundo fora que realmente se prontifica a estas causas já é de salutar. Parabéns ao Amândio, que é o Presidente da Associação Amigos e Imigrantes, e parabéns também para todas as outras associações que fazem o mesmo tipo de trabalho, ou parecido mesmo. Portanto, já falámos um pouquinho como é que surgiu esta ideia, portanto, e como é que conheceram esta associação. Agora sim, quem é a família Miranda? Miranda Vida. Miranda Vida. Pronto, basicamente somos nós, é a Lara, e tem ainda o irmão mais velho, o Marcos. Já agora eu perguntava, a Lara não está aqui, eu também não prometia a ninguém que ela ia estar aqui, não é? Não, ela ficou a brincar, ficou contente da vida. Ela basicamente enxutou-nos. Enxutou-nos. Ela estava a brincar com a prima e não quis nos dar confiança. Disse-me lá após a vida que eu fico na minha. É verdade, ela nem deu conta que nós saímos de casa. Amandio Matos, envia as boas noites à Rádio Mira, aos convidados e ao Jorge. Obrigado pela parte que me toca, Sra. Amandio. Apenas quero dizer que o Amandio é só o porta-voz da Associação Amigos de Imigrantes, pois as decisões são em conjunto da direção. Simpático da sua parte, Sra. Amandio. Está a ser politicamente correta. Sempre muito correta o Sra. Amandio, sim. Perdão, sem dúvida alguma. De toda a forma, vá de férias meia dúzia de meses a ver se as coisas funcionam da mesma forma. E depois logo veremos. Ana e Nelson. Portanto, pode ser novidade para alguns que nos estão a seguir nesta emissão, mas para uma grande parte não é. Portanto, a Larinha sofre de uma doença. Sim. Temos que ser objetivos, não é? Quer explicar-nos um pouco de o que é que se trata? Pronto, a Lara nasceu prematura, 34 semanas, aparentemente era um bebé normal, sempre correu tudo muito bem durante a gravidez, nunca houve qualquer tipo de problema, sempre ecografias normais, pronto, e ela decidiu nascer mais cedo e nasceu para a altura que era. Eu estava grávida 34 semanas quando ela nasceu, nasceu com bom peso, uma boa altura, com a pegar 10, portanto, o que era ótimo, mas a verdade é que as coisas começaram a complicar passado 20 minutos dela ter nascido. Ah, ok. Eu ia para dizer, portanto, não foi logo à nascença, mas foi... Não foi imediato, mas pronto, a Lara nasceu muito roxa, era, pronto, já tinha visto o nascer das minhas duas primas e era, pronto, a Lara era diferente na cor com que tinha nascido. Quando fala de prematura, dê-nos uma ideia, o equivalente, por exemplo, o peso e a altura. Ela é assim, o médico sempre me disse que ela iria ser um bebé grande, de uma estatura grande, pronto, ela nasceu com 2,6 kg e 35 e com 46 cm, portanto, era um bebé bom para 34 semanas. Exatamente. Era razoável, pronto, os médicos nunca pensavam que as coisas iriam descontrolar tanto, passado aqueles 20 minutos, meia hora, foi só a dar tempo de eu chegar ao quarto e de despedir da minha família, porque ela já nasceu assim ao final da tarde, de maneira que as visitas já não, pronto, já não era hora da visita, foi dar um beijinho e ir embora. O meu marido, na altura, e os meus pais chegaram à aliança, foi dar o tempo de virem de Coimbrança, quando eu liguei a dizer que havia de algo errado com a Lara, pronto, ela ficou com dificuldades respiratórias, na altura a enfermeira chamou logo a pediatra e foi levada para os cuidados intensivos, pronto. Aquilo que me foi dito foi que como a Lara era um bebé prematuro de 34 semanas, que as 34 semanas era uma semana crítica para o desenvolvimento dos pulmões e pronto, que aquilo ia ser uma medida preventiva, mas que passado 24 horas a Lara iria ficar bem, pronto, mas não ficou. O que não chegou a acontecer? Não, não. A Lara esteve internada 8 dias dentro de uma incubadora com supostas apneias, que não eram apneias, eram convulsões. Pronto, na altura, se calhar poderiam ter feito mais alguma coisa pela Lara e lá no hospital, infelizmente isso não aconteceu, lá na maternidade, e pronto, a Lara veio embora para casa com 15 dias e aparentemente estava tudo bem, pronto. Aquela fase mais crítica passou, ela ficou os 8 dias internada, depois veio para o adversário, depois começou a ganhar peso, a mamar. Como uma criança normal. Como uma criança normal, tudo normal. Que durou? Que durou 4 meses e meio. Oh Nelson, isto é uma pergunta agora muito direta. Numa situação dessas, portanto, à nascença, naquelas horinhas, eu digo Nelson como pai, porque a gente já sabe como é que são as mães. Como é que se ultrapassa uma situação deste género? É assim, isto não é uma questão, eu acho que não é uma questão do... Estou a falar na altura que a Lara nasceu, portanto, quando houve aqueles problemas, aquelas 24 horas, que poderia ser grave ou não, acabou por não ser, pelo menos, a médio prazo, não é? Pelo menos lá, sim. É assim, eu acho que aquilo não é uma questão de ultrapassar, é uma questão de olhar para a frente, pensar sempre que vai ficar tudo bem e estar lá para dar o apoio à minha mulher e à minha filha recém-nagida. Muito bem. Não ligar tanto àquilo que pode ser as preocupações futuras e olhar só para a frente. E está visto que resulta olhar para a frente, para a frente é que é o caminho, e sempre na luta, e é com a luta que se vão conseguindo os objetivos, que é o que talvez um pouco encambra lenta, mas... Sim, muito lenta. Mas tem-nos conseguido aos poucos. Portanto, depois, para a volta dos seis meses, então, coisa sensível, é que foi descoberto algo... Sim, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar e a Lara ficou com a minha mãe, nesse dia, pronto, mas a minha mãe já andava... A Lara sempre foi uma menina, um bebê, irrequieto, sempre a chorar muito, pronto. E fazia, na altura, também o desvio dos olhos, que viemos a saber posteriormente que eram crises hipiléticas. Sim, fazia um desvio do olhar estranho e foi através desse desvio do olhar que a minha mãe me disse um dia, ligou-me para o trabalho e disse, Ana, a menina está a fazer umas coisas estranhas, mas está a fazer o quê? Está a olhar para cima, para o teto, eu não acho isto nada normal. Ela já ontem fez isto, hoje está a fazer isto, tens que ir com a menina ao médico. Pronto, marcámos consulta num neuropediatra, eu expliquei a situação, disse-lhe que a Lara fazia aquele desvio do olho, fazia uns tremores estranhos com as pernas, pronto. Na altura, o médico disse-nos que, ok, isto parece-me alguma coisa, mas de certeza que não é epilepsia, pela minha experiência não é epilepsia. No entanto, pediu um exame para fazer qualquer despiste de, pronto, que a Lara tivesse epilepsia. E a Lara assim foi, fomos fazer o exame e a verdade é que o exame da Lara era assim uma coisa monstruosa. A Lara fazia cerca de 30 crises por dia, 30 convulsões e nós nem dávamos conta, porque eram tão silenciosas que nós nem dávamos conta que elas estavam a acontecer. A verdade é que a Lara, a partir daí, tudo aquilo que ela tinha adquirido começou a perder. A Lara deixou de segurar a cabeça, a Lara começou a ficar com o olhar muito trocado, pronto, um olho para um lado, outro olho para o outro. A Lara deixou de ter força nos braços, era uma menina molinha, pronto, nós pegávamos nela o colo e ela era mola, assim, um peso morto. Começou a ficar com uma inclinação na cabeça, começou a perder o controle de cabeça e pronto, isto foi piorando cada vez mais. Quando ela tinha sete, sete meses e meio, foi pedida uma ressonância e pronto, veio o resultado que a Lara tinha uma lesão cerebral. Não era só a epilepsia, mas também uma lesão que lhe iria afetar toda a parte motora. Aí foi mais um choque. Foi mais uma facada para nós, foi porque era só a epilepsia, não é? Aliás, nós tínhamos relatórios da Lara em que nos dizia que a Lara sofria de um atraso psicomotor causado pela epilepsia. Depois, mais tarde, viemos a descobrir que essa lesão cerebral não era só uma lesão cerebral, mas também era uma paralisia cerebral. Portanto, mais outra facada. E já tinha ela dois anos e meio. Passou de uma simples epilepsia, que não era simples, já era uma epilepsia muito má, para uma lesão cerebral e de uma lesão cerebral já se tinha transformado numa paralisia cerebral. Pronto. E aquilo que nos foi dito na altura é que a Lara iria ter graves problemas a nível motor. Se andasse, iria ser muito mais tarde. Cognitivamente iria estar afetada e pronto, foi aí que começou a nossa luta. Começámos, a Lara começou a fazer tratamentos de fisioterapia, inicialmente no centro de paralisia em Coimbra. Tinha duas horas semanais de fisioterapia. Ou seja, toda a vossa vida mudou? Mudou, sim. Toda a nossa vida mudou. Mais a minha, pronto, porque o trabalho do Nelson exigia mais dele. Então, pronto, decidimos, eu fiquei de baixa durante quatro anos, meti baixa do meu trabalho durante quatro anos e consegui acompanhar a Lara mais perto durante esse tempo. Não é que agora não o faça, porque só trabalho sábados e domingos, mas pronto, durante esses quatro anos só mediquei somente a ela e àquilo que ela precisava e pronto. E aos feriados também trabalha? Eu trabalho todos os dias, 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, porque eu sou uma cuidadora informal, não é? Ao fim de semana eu vou fazer o meu trabalho, a Lara fica com a minha mãe, mas pronto, a maior parte do meu tempo é para a Lara, é para aquilo que ela precisa. Exatamente. A Luciana diz, e diz bem, aliás, diz precisamente aquilo que nós aqui conversámos um pouco em off, antes do programa, que não deve ser nada fácil falar tudo isto e voltar a reviver tudo. Envia um beijinho, sem dúvida alguma, mas tudo isto foi bem esclarecido, como se estuma dizer, em off. A Larinha tem hoje sete anos, certo? Sete anos, sim. Conseguem-nos descrever a sua personalidade? É assim, a personalidade da nossa filhota. A primeira coisa que eu digo, forte, muito forte. A Lara tem uma personalidade muito forte e muito mal feita e uma menina muito meiga quando quer, mas muito resmungona também quando quer. Se calhar vem de onde? Vem do pai ou da mãe? Vem do pai, de certeza, não é meu? De certeza quem me conhece. Esta opinião está enviesada. Não, até sim, tem uma personalidade forte, algo manipuladora. Sim. Ela sabe aquilo que quer. Sim, sim. Ela sabe aquilo que quer e sabe... E como é que há de fazer para querer e para ter? Sabe manipular bem o pai e a mãe e os tantos familiares. A Lara compreende tudo o que lhe é dito, tudo o que lhe é... pronto. E a nível de memória, tem uma memória auditiva muito boa. Portanto, a Lara é uma menina que compreende as coisas, apesar de não conseguir falar. Ela começou agora a dizer palavras soltas, agora começou a dizer frases pequeninas, duas palavras, o que é muito bom, não é? Quer água, por exemplo? Sim, o água, o querer ir à casa de banho, comer se tem fome, se está frio, se está calor. Para ela está sempre frio, ela sai à rua e diz, ai, frio! O querer dançar, o querer jogar, ela consegue exprimir-se. Ela sabe, consegue exprimir-se muito bem. Mas o caráter dela é, sem dúvida, uma menina... Bastante forte. Bastante forte. Diga, se a nossa filha tivesse a saúde toda... Nós não fazíamos vida dela. E este momento tínhamos com os cabelos muito mais brancos. Ou sem eles. Ou sem eles. Não se estejam a rir de mim, que não vale a pena. Eu só tenho meia dúzia ainda. Olá, minha Nelson. Portanto, hoje, isto sou eu a supor, não é? É mais fácil lidar com a Lara do que há dois ou três anos atrás. Sim. É assim, para ela, o nível de independência dela tornou-se muito maior. Ela, a gatinha, muito bem sozinha, vai onde quer, percorre a casa toda, vai brincar, fica de joelhos agarrado ao sofá, olhar para a televisão. Agora, para nós acaba por ser um bocadinho mais difícil. Lá está pela questão dela ter sete anos, de pesar. Ela não pesa muito, mas pesa 18 quilos. E pronto, uma pessoa já não vai para nova. Já custa, a nível físico, já... Há tarefas que exigem mais, o transporte, o banho, por exemplo. É muito difícil, sim. Não tenho dúvidas nenhumas. A Luciana diz ainda que a mãe criança tinha um que, quanto basta, resmungona também. Pois. Obrigado, Luciana, obrigado. Já estão a defender o Nelson, já está aqui a Luciana a defender. Não era suposto a Luciana defender o Nelson, não é? Eu é que sou amiga dela de infância. Para ela te conhecer, é que ela disse isto. Ela não era melhor do que eu, portanto... Luciana, veja lá, se não descobre por aí muito mais coisas. É isso. Olha, vamos entrar agora aqui numa fase da nossa conversa que diz respeito aos tratamentos. Porque é precisamente por isso que... E foi por isso também que recorreram à Associação Amigos Imigrantes no Luxemburgo. E é por isso que está em lista de espera há dois anos. Portanto, imaginem só, amigos ouvintes, as pessoas necessitadas que têm tido a ajuda desta associação. Eu digo e repito, refirmo a esta, porque pessoalmente só conheço esta, a Associação Amigos Imigrantes no Luxemburgo. Aliás, agora também estou um bocadinho zonzo, também conheço a Associação Humanitária... Na Bairrada. Na Bairrada, exatamente. Mas já ajudaram a Lara. Na pessoa do Sr. Rogério. Rogério Oliveira, sim. Exatamente, que eu felicito também pelo trabalho que têm feito. Portanto, não posso falar nas outras porque não as conheço, não é? É precisamente por isso que vai haver um jantar solidário no próximo dia 9 de novembro. Não é no próximo dia 9, é no dia 9 de novembro, no Luxemburgo. Portanto, a favor da Lara Vida, para a Edmira, conforme podem ver aí no canto superior direito, que, portanto, mesmo a Rádio Emira tem anunciado o cartaz por inteiro, assim como partilhado também com as outras entidades que o publicam. Isora Pires, boa noite para Isora. Não sei de onde é que nos está a escutar, mas não deve ser muito longe. É da Praia de Emira. É a minha titia de coração. Diz que a minha menina era uma santa. Oh, Nelson. A menina dela era eu. Pois? Isso não é uma opinião imparcial. Pronto. Então, olha, vamos aí desse lado, quem achar que a santa era a Ana, que bate a palmas. Que é para ouvirmos aqui. E depois é para o Nelson. Quero-nos falar um pouco do tipo de tratamento que a Lara tem de fazer normalmente. É assim. Pronto. Na altura, e eu falei que a Lara frequentava o centro de paralisia em Coimbra. Nós, a dada altura, tivemos um médico que nos disse assim, um médico oftalmologista, a sua filha, a sua filha é cega e a sua filha nunca vai fazer nada, a sua filha nunca vai caminhar, a sua filha nunca vai gatinhar, porque a visão dela não o permite. E nesse dia foi quando decidimos arregaçar as mangas e ir à procura de outra coisa para a Lara, porque foi duro. A Lara, pronto, tem dificuldades visuais, tem, isso é óbvio. A Lara não é cega, a Lara... Ela tem um problema, a visão dela é perfeita, mas o problema está na interpretação dos sinais visuais que ela recebe. É tudo a nível cerebral. Ela não consegue interpretar os sinais como nós. Ou seja, ela vê bem, os sinais chegam ao cérebro, só que o cérebro dela, em vez de dar uma prioridade, como nós damos à visão, em que utilizamos a visão primariamente e a seguir vamos então pelo tato e pela audição, ela é ao contrário. Ela dá primazia à audição e ao tato e a visão fica esquecida a alguns de lá. Com certeza. Toda a forma... Há poucos dias ela teve mais um dia feliz, não é? Porque a Larinha é uma menina feliz, como já falámos aqui, dentro das possibilidades dela. Mas um dia que ficou marcado, penso eu, que foi a ir da escola. Foi a ir da escola, escola primária. Ela está aqui em mira, está inserida na unidade e nós pensamos que ela está muito bem. Tem uma equipa fantástica de volta dela, tanto de professores como de auxiliares. E de colegas. Sim, tem um colega fantástico que vai sempre trazer ao portão e dá-lhe um beijinho na cara e diz até amanhã, Lara. E está muito bem, porque a escola também faz parte, porque não é só os tratamentos, não é? A Lara tem uma vida... A Lara é uma criança que acaba por não viver aquilo que uma criança deve viver. A Lara vive... A Lara faz tratamentos desde os dois anos e meio, intensivos. Então... Quando fala em intensivos, estamos a falar que semanais, quinzenais... É assim, quando eu falo em intensivo, refiro-me ao mês inteiro. A Lara tem cerca, tem cerca, não, tem 12 intensivos, 12, a rondar os 5 mil euros cada um. Portanto, é só fazer as contas à volta de 60 mil euros. E a Lara faz tratamentos semanais de fisioterapia quando não está em intensivo. Portanto, nós fazemos assim, fazemos 3 meses de tratamentos normais, fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, e depois fazemos um mês desses tratamentos mais intensivamente, onde ela acaba por trabalhar entre 6 a 7 horas por dia. Pronto. E após esse mês, voltamos à nossa rotina normal dos tratamentos semanais. Agora, as coisas estão assim um bocadinho mais... Não é, eu diria, mais controladas, porque agora com a entrada na escola é mais difícil conseguir andar tantas vezes nos tratamentos. Mas mesmo assim, temos que fazer uma gestão mais apertada. Temos que fazer uma gestão mais apertada. Lá está, a Lara vai à escola todo dia à segunda-feira, terça-feira de manhã também vai à escola, terça-feira à tarde tem hidroterapia. A quarta-feira tem escola, à tarde tem hipoterapia. Quinta-feira tem fisioterapia, da parte da manhã, à tarde vai à escola, e à sexta, de manhã vai à escola, à tarde tem fisioterapia. Portanto, nós temos que fazer a nossa gestão de tempo entre a Mira, que é a escola onde ela está, Coimbra, que ela faz fisioterapia lá, começou agora recentemente, e hidroterapia, e Espinho, que é onde ela está há 5 anos. Portanto, isto é um cá e lá, cá e lá, e a gestão de tempo é muito difícil. E como é que ela interpreta toda essa movimentação? Ela está habituada. Ao início foi muito complicado. Sim, porque ela era um bebê, mas era uma criança, uma menina com 2 anos e meio, quando ela começou a fazer tratamentos mais intensivos. Então, havia dias em que eu deixava-a na clínica e fugia para bem longe, porque eu ouvia a gritar, e isso é duro para uma mãe, é duro para um pai, é duro para a família, não é? Porque uma criança... É sempre uma criança. Quanto aos tratamentos, eu imagino que passam o tempo a fazer contas da vida, não é? Em média, isto, fico-lhes tão à vontade, só dizem se realmente entenderem o que devem dizer, em média, quanto é que gastam por mês nos tratamentos? É assim, se for intensivo, 5 mil, 5 mil e 500, nunca menos disso. Estamos a falar mensais. Sim, mensais. São 4 semanas. 3 em 3 meses. 4 semanas, 20 dias de tratamento. Se for um mês normal, rondar os 700, 700 e pouco, não passa mais do que isso. Portanto, é fazer as contas à volta do final do ano, para intensivos são 15 mil, 16 mil, para o resto são mais de 7 mil e tal euros, portanto. Muitos euros, sem dúvida. Além de jantar solidários para a ingressão de fundos para os tratamentos, como vai ser o caso agora do dia 9 de novembro, no Luxemburgo, têm tido outras ajudas solidárias também? Sim. A primeira coisa que nós fizemos, e até foi uma memória que me apareceu hoje no Facebook, foi da aula de Zumba. Na altura foi organizada pelo ginásio, pelo Fit Me, e na altura falei com o Pedro e ele foi impecável, foi o primeiro evento que fizemos para a Lara. Depois tivemos um jantar solidário organizado pela Junta de Freguesia da Praia, pelo Sr. Presidente Francisco Regota. Logo na semana a seguir tivemos o concerto do José Cid. Esta foi uma altura complicada porque a Lara esteve muito doente nessa altura e nós não conseguimos nem estar presentes. Estamos a falar há cerca de 3, 4 anos atrás. Sim, sim, 4 anos atrás. E nós nem conseguimos estar presentes nem no jantar, nem no concerto. E depois já tivemos eventos na Leirosa, para os lados da Figueira da Foz. Tivemos eventos na Carregosa, para os lados de Santa Maria da Feira. Mas são pessoas que entram em contato convosco porque sabem da situação. Sim, 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 sim. Tivemos no ano passado um concurso de surfcasting, de pesca desportiva, organizada pelo nosso campeão António Reis. Mais. No caso do Benfica também. No caso do Benfica também já tivemos um jantar solidário. Tivemos a ajuda da Associação Humanitária da Bairrada. No Luxemburgo ou em Anadia? Neste caso. Não, não foi nenhum jantar. A primeira verba que a Lara recebeu foi para comprar o andarilho. Até foi um senhor da Praia de Mira que falou na altura, veio falar comigo. E pronto, conseguiram comprar o andarilho à Lara. E depois foi uma verba de 3 mil euros para a clínica. que fez o ano passado, pelo Natal, um ano. E também temos pessoas a nível individual a ajudar muito a dar. Sim, exatamente. Não estamos a falar de particulares, não estamos a falar de ajuda com tampinhas, caricas. Quer dizer, é tanta coisa que recentemente tivemos a ajuda dos pais da Matilde. Toda a gente sabe quem são os pais da Matilde, da Bebé. Que, pronto, foi uma enorme ajuda para os tratamentos da Lara. Eu quero agradecer à Carla que sempre se mostrou disponível. E pronto, eu mandei-lhe uma mensagem na altura a dar-lhe força e a dizer que também nós tínhamos feito o nosso donativo para a Matilde. Ele estava a tentar juntar os 2 milhões de euros para a menina levar o tratamento. E assim que a Carla soube que o tratamento iria ser pago à menina, ofereceu ajuda à Lara sem nós lhe pediremos. Entrou em contato connosco. Entrou em contato connosco. E transferiu o dinheiro diretamente para a clínica onde a Lara irá fazer o próximo intensivo. E, pronto, agradeço imensa a ajuda que eles têm dado e comprar um triciclo à Lara, que ainda estamos à espera, mas que brevemente virá. E, pronto, portanto, as ajudas têm vindo de todo ao lado e mais algum. Tivemos na altura, não quero esquecer de ninguém, também jantares na Suíça, jantares no Luxemburgo, um jantar muito grande no Canadá. Bem, tudo isto têm sido ajudas para a Lara, não é? Exato. E fica aqui também, desde já o répte, que se alguém que esteja por aí a seguir esta conversa, poderá fazer o mesmo, que a Lara ainda não se vai importar nada, com certeza. Portanto, nós sabemos que, pelo mundo fora, há muitas crianças, essencialmente, necessitadas, mas hoje estamos a falar da Larinha, amanhã, quem sabe, poderemos falar de outras. Portanto, hoje, a ajuda, e se quiser associar-se a esta causa, tem o IBAN da Larinha a passar no rodapé do vosso pequeno ecrã. Pequeno ou grande, depende de onde é que estejam a ver. Nós aqui vimos bem, vimos na televisão grande. Queria também dizer, não, transmitir, o Amanda e o Matos diz que, desde o primeiro dia que falei com a Ana, há uma coisa que fez diferença, foi nunca me esconder o que quer que seja, isso é de louvar. É verdade. E só assim é que conseguiu também, não só chegar ao ponto de dois anos depois ter este jantar solidário, como todas as ajudas que tem tido, caso contrário, não conseguiria. Eu posso dizer que nós nunca escondemos nenhum tipo de ajuda, e sempre referi todos os valores que a Lara, que fizeram em qualquer que fosse o evento para a Lara, em qualquer que fosse a transferência que tivessem feito para a Lara, para a clínica. Aliás, eu prefiro que o valor seja transferido para a clínica, porque assim não há isto e aquilo. E pronto, nunca fui de esconder, por exemplo, os valores que são angariados com a recolha das tampinhas e das caricas, que esses valores são valores que ficam na empresa de reciclagem e que só são enviados para a clínica mediante a apresentação de uma fatura. Portanto, é um valor que não passa por nós, nem por longe, nem por perto. As tampinhas são uma coisa que dão muito trabalho a separar. Mas temos tido, temos cerca de 27 toneladas, tampinhas e caricas, acho eu, que isso convertido em valores dá cerca de... Não sei bem, não é? Estamos aqui a falar de muitas coisas. Não deve ser à unidade, deve ser ao peso. Não, é ao peso, é assim, à tonelada. Se for plástico, a tonelada é paga a 480 euros. Portanto, mil quilos, 480 euros. Se for metal, como é o caso das caricas, 520, pronto. Nós, no último camião, mandámos 10 toneladas, deu cerca de 5 mil euros. Pronto. Foi o maior carregamento até agora. Sim, foi o maior carregamento até agora. Que ficam na empresa de reciclagem até nós precisarmos deles e até a clínica mandar a fatura. E depois é transferido diretamente para a clínica. Para a clínica, exatamente. Eu tenho aqui o Amandio Matos, que diz o seguinte. Jorge, se me permita, claro que permite, gostava de colocar à Ana uma questão apenas para esclarecimento. Como é que essa ajuda foi feita e para onde foi o dinheiro? Só para, se para a sua conta, e se já usufruiu desse dinheiro? Eu penso que o Sr. Amandio deve estar a referir à ajuda dos pais da Matilde. A ajuda foi feita diretamente para uma clínica em Braga. Eu ainda não tinha falado, mas nós, no próximo ano, a Lara irá fazer o intensivo de janeiro e também vai ser fevereiro. Vão ser cerca de seis semanas de tratamento numa clínica em Braga. Com esse dinheiro. Com esse dinheiro. E o dinheiro está lá na clínica. Não passou por nós. Nem tem lógica passar, porque... Não tem lógica, não é? Portanto, esse tipo de ajudas. É assim, quem quiser fazer para a conta da Lara, imagina uma pessoa, quer fazer um donativo. Cinco, dez, quinze euros. Aí, esse dinheiro é feito direto para a conta da Lara. Agora, estamos a falar de valores elevados. Valores que rondam os onze mil euros, não é? Por cada tratamento... Nós estamos a falar de valores elevados. Estamos a falar de tratamentos elevadíssimos. Exatamente. Nós temos um orçamento para um tratamento intensivo da Lara, em que vai rondar os onze mil euros, seis semanas, em que os pais da Matilde entenderam que a Lara, nesse tratamento, deveria ter direito a tudo o que existisse nessa clínica. E o dinheiro foi transferido para lá. Eu não tenho provas, nem tenho que ter, porque são coisas que têm que ser com os pais da Matilde. Mas tenho... Para si, é importante saber que a clínica disse-lhe o dinheiro está aqui. É para a Larinha. Exatamente. O dinheiro está lá, não passou por nós, não... Quer dizer, não comprámos carros, não nada. Não vamos entrar por aí depois. Pronto. O Amandio, inclusivamente, diz que a resposta, o que está a responder, não é para ele. Eu sei. Porque já sabe, mas sim para os ouvintes e agradece. Sim, sim. Eu é que agradeço a sua participação, Amandio. A Luciana diz que alguns depósitos são feitos diretamente para a clínica, onde a Larinha faz os tratamentos. Muito bem, Luciana, está atenta. É verdade. Olha, Luciana, já agora tem aí também o Iban da Larinha, a passar no rodapé do seu ecrã. Aproveite, porque, sei lá, dos centenas, não sei, não faço ideia, de ouvintes, se cada um ter por lá 10 oritos, já ajuda bem. E, portanto, isto tudo a propósito de, e eu repito, um jantar solidário, organizado pela Associação Amigos e Imigrantes no Luxemburgo, que vai ser levado a efeito no próximo dia 9 de novembro, com bastante animação também. Não vou dizer os nomes das pessoas que vão animar, porque, entretanto, depois posso-me esquecer de alguns, e o Bruno fica chateado comigo. Oh, Bruno, esta foi uma parte. Ana e Nelson, estamos quase a chegar ao final desta conversa, no fundo, é uma conversa para divulgar o jantar solidário. Ainda há lugares vagos, portanto, seja da Bélgica, que é lá ao lado, seja de Luxemburgo, seja de Portugal, vão-lhe conhecer, dão um passeizinho ao Luxemburgo e aproveitam para confortunizar também. E vamos esperar que a Larinha esteja em forma neste fim de semana. Portanto, ainda há lugares disponíveis, ainda podem, portanto, entrar em contato com a Associação Amigos e Imigrantes para reservar o vosso lugar para o dia 9 de novembro. Dizia eu, neste momento, qual é a maior necessidade da Larinha? Assim, nós não podemos ser... A única necessidade dela é nós continuarmos a ter ajuda para efetuar... Para manter os tratamentos. Para manter os tratamentos. Neste momento, até a Lara está bem. Temos tido muitas ajudas e, pronto, agradeço imenso. Há um bocado nem referi. A Lara também recebe uma ajuda da nossa Câmara Municipal de Mira. E é uma ajuda importante. Mensal? E, pronto, eu acho que aquilo que ela precisava neste momento era caminhar. Essa era a nossa maior felicidade. Neste momento é apostado nos tratamentos, é fisioterapia. Sim, é fisioterapia e muita terapia da fala. Também, que nos fizeram mudar para Braga, experimentar em Braga, que é os tratamentos que ela tem em animal cognitivo. Com certeza. O Amandio Matos é da opinião que tratamentos esses que o Estado deveria suportar. Mas, pois, claro. Oh, Amandio, se nem uma caixa de aspirinas ele suporta, quanto mais... A Lara recebe 60 euros. Não dá para a medicação dela do mês da epilepsia. Portanto, quer dizer, isso é um valor que é... É só para dizerem que não dão nada. A Lara recebe 60 euros. Eu recebo 110 euros de subsídio de terceira pessoa por ser, vá, cuidadora da Lara. É um valor que, pronto, não dá. Não dá para nada. Mas, pronto, é o que temos. É o que temos e, pronto, ainda termos. O José Carlos Oliveira. Envia-nos as boas noites. Boa noite, pessoal da Rádio Miras. Especialmente para o Sr. Jorge. Um abraço. Obrigado ao Sr. José Carlos Oliveira. Um grande artesão também. Portanto, se quiserem, sim, umas coisinhas feitas assim à maneira, já sabem. O José Carlos Oliveira está cá pela rádio. Cá não. Está por lá. Pela rádio sempre. Sempre quando pode. E ainda, ainda, o Amandio diz que, Ana, obrigado por esclarecer, sabe o porquê desta pergunta. Sim. E diz ainda que não muitos, cerca de 50 apenas. Lugares vagos, provavelmente. Pois. Ah, ok. Lugares já só tinham 100. Eu também não ficava lá. Boa. Portanto, deve ser isso, Amandio. 50 lugares vagos. Portanto, olha, paciência. Mas é bom. É bom. Não sei se o Amandio nos poderá dizer a lotação da sala. Se puder, ainda, durante os 5 minutinhos que nos faltam para terminar esta conversa, nós agradecemos. Ricardo Costa está por lá também. Boa noite para o Ricardo. A Luciana também diz que já está quase lotado, graças a Deus. Sem dúvida alguma que vai ser... Eu não lhe queria chamar uma grande festa, porque no fundo... Não, mas a Larinha vai connosco. Vai haver música, aquilo vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa a dobrar. Aquilo vai ser a bombar para ela. Estou a imaginar, aqui em estúdio, se ela aqui estivesse realmente, esta entrevista teria corrido... Metade do estúdio já estava a destruir desta mesa. Não faltam para aí microfones. Para terminarmos, digam-me só uma coisa. Além, portanto, daquilo que já falou, não sei se tem mais algo a acrescentar, e do IBAN exibido no rodapé do Facebook da Rádio Mira, como é que as pessoas têm outras formas de ajudar, ou disseram-nas todas? É, sim. Não, foi tudo dito, porque é a recolha das tampinhas, é os eventos, quem quiser fazer, quem quiser organizar. E tem sido, tem isso que tem mantido as terapias da Lara. É através de donativos que vamos recebendo, de empresas particulares. Às vezes nós passamos na rua e assim, olha, toma lá 5 euros para a Lara, ou toma lá 10 euros para a Lara, ou... E isto tudo, as pessoas dizem, olha, ou então, toma lá este saquinho de tampinhas, é pouco, mas é o que eu costumo dizer, é pouco. Mas se formos a juntar ao monte que temos neste momento, é muito. É muito, porque para juntar, por exemplo, 100 toneladas tampinhas, 100 toneladas, perdão, 10 toneladas tampinhas, é muita tampa. É muita tampa. É muita tampa, sem dúvida. É muita tampa, é. É, sem dúvida. E, felizmente, temos tido sempre empresas e até mesmo os maçaricos que nos têm sempre fornecido e arranjado o caminhão para transporte, porque as tampas vão para o Alentejo, não é? E tem sido também uma grande ajuda, não poderia deixar de mencionar. Temos tido grandes pessoas na nossa vida, temos, e elas continuam a aparecer, é como eu costumo dizer, umas vão, umas vêm em outras, e pronto, conseguem fazer a diferença na vida da Lara e na reabilitação dela, que neste momento é o mais importante. Existem alguns pontos cruciais para as pessoas entregarem essas tampinhas que vão recolhendo ao longo do tempo, não? Sim, aqui em Mira nós temos os bombeiros. Os bombeiros. É o local mais que toda a gente conhece, pronto, também fazem recolha aqui no ciclo. Na praia temos vários pontos, temos o posto médico, temos a junta de freguesia, mas a maior parte das pessoas até nos vai deixar as tampas em casa. Temos lá na zona onde estamos a morar a nossa casa, que as pessoas pura e simplesmente abrem as malas dos carros e despejam lá para dentro para o jardim. Quem estiver a ouvir, se quiserem deixar também nos McDonald's, da zona de Aveiro, esse também é um ponto de recolha. E pronto, temos vários sítios, Carregosa, Leirosa, Águeda, Aveiro, Ilha. É uma luta constante no fim e ao cabo. Deixe-me só dizer-lhe que o Amandio diz que o Nelson está atento, também me parece que sim, e diz que quer ver, quer fechar nas 420 pessoas por questões de segurança. Deixe-te lá a segurança, a meta mais, mas vindo também não estoura a ninguém, então isso é tudo gente pacífica. Estou a brincar, Sr. Amandio. Um grande abraço. O César Costa, que não sei de onde é que nos está a escutar, envia um beijo grande para esta família lutadora. E, Ana e Nelson, chegámos ao fim desta conversa, isto se não tiverem mais nada a acrescentar, eu sei que é um assunto que poderíamos estar aqui horas e horas e horas, não é esse o objetivo, o objetivo meu neste caso não era nem é de forma alguma estar a massacrar a fazer reviver coisas passadas, mas no fundo também achei necessário que chegasse mais longe da vossa história, para que por esse motivo mesmo as pessoas continuassem a ajudar, as que têm ajudado, e para que aquelas que ainda não ajudaram, que isto possa servir também para que seja mais uma ajuda. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e pelo vosso excelente à vontade com que conversaram comigo durante quase 60 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado a nós. E se eu me esqueci de alguém, peço desculpa, acho que não me esqueci de ninguém, ou se calhar esqueci, não sei, mas não é por mal, é porque realmente a Lara tem tido tantas ajudas que é impossível mencionar cada uma delas. Mas é quem eu não falei, agradeço imensamente tudo o que tem feito pela Lara, toda a gente. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma menina mais feliz e mais independente, graças a todos vocês. Com certeza. O César Costa diz que nos está a ouvir desde a Suíça, e eu não me posso despedir sem responder aqui aos nossos ouvintes, porque como eu costumo dizer, são a única razão de existência da Rádio Amir, são eles. Portanto, só mais um bocadinho. Portanto, da Suíça, um grande abraço então para a Suíça, para o César e para toda a comunidade portuguesa, para todas as comunidades portuguesas espalhadas pela Suíça e pelo mundo inteiro. E arredores também, já agora. A Luciana diz ainda que, melhor, envia um beijinho, gostei de vos ouvir e ver e cá vos esperamos. Obrigado, Luciana, por nos ter seguido aí do primeiro minuto até ao final. O Amandio Matos envia um abraço para vocês todos, foi agradável e interessante ouvir a vossa história. Obrigado, Amandio, também fiquei contente que o Amandio tivesse ficado contente. Ana Luciana Cimento Oliveira, envia um beijo grande a Ninha, gostei muito de vos ouvir. Um beijinho para todos. Mais uma vez, um grande, muito obrigado. Terminamos assim então mais uma emissão de grande entrevista que acabou por ser uma conversa. Obrigado por terem estado nesta emissão. Amigos ouvintes, obrigado também por terem estado desse lado com a Rádio Mira a transmitir de Mira via internet para o mundo. Continuem a ouvir-nos em radiomira.pt e daqui a pouquinho pelas 21 horas não perca mais uma emissão do Fado à Sexta. Comigo mesmo e com António Invaríssimo, emissão hoje dedicada ao Grupo de Fatos Noturno. Fico na nossa companhia e até já. Rádio Mira, maios e serviços de comunicação. Produção de spots, rádio e TV. Animação de espaços comerciais. Rádio indoor, som ambiente. Ligue já. 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt Farmácia Cruz Ferreira. Rastreio e consultas de nutrição. Marque já. Glicémia. Colesterol total. Pressão arterial. Peso e estatura. IMC e gordura corporal. Dermocosmética. Profumaria. Nutricêuticos. Suplementos. Estamos na Peia de Mira aberto todos os dias com o contato 231471 263. Chegou ao sítio certo. Esta é a sua cidade.